Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. É um canal que nunca fez live. Pronto, falei. É um canal que nunca fez live. É, vai, vai. Vai ser que a galera já tinha certo. Eu já não... Ah, é. Eita, nós. Tira a barba pra ver se a galera acertou, não. É o canal que eu existo, a gente chama a barba pra ver se a galera acertou, velho. Você vai fazer uma live? Vocês são filha da puta, pô. Deixa eu adicionei, né? Quanta mil inscritos, né? Vai ter um vídeo especial no canal. Eu tô combinando já com essa pessoa e vai rolar um vídeo especial no canal. Agora é uma pessoa, eu te chamo lá próximo. Mas muito legal mesmo, então eu espero que vocês gostem. O especial de 50K vai ser maneiro, vocês vão gostar. Tem que colocar errado aqui. Lógico que não, você não vê, ela acabou de aparecer aqui no meu cabelão encaracelado. Já viu mulher careca, pô? Já. A careca tem. Ah, meu carinho. Que pariu. Que bagunça. Gente, essas corridas com muita gente tem que pôr fantasmas. Tem. Não, não, não. Vamos morrer. Mas é da hora, mano. É, da hora, né? É verdade, é da hora. O carro já tá todo zoado. Aí eu coloco o contato e mexiga de tudo quanto é outro. Que que eles são, Raquel? Filha da puta. Parece que me miram, cara. Querem me matar. Mas é, cara. O vagabundo... Ó, a curva tem espaço pra passar. Vaco, né? A galera gosta de você, cara. Tô vendo. Ele vem tá no meio da sua bunda. Opa. Aí não. Aí já não pode, né? Ah tá, senão eu ia falar pra passar a vez. Não. Sabia lá, abusado? Sabia não? É muito mesmo. É, não dá porra, não. Eita, cruzoso. Tem preconceito? Não, né? Bora. É porque habita um homossexual entre nós, né? Ah, disse que ele gosta de homossexual. Aquele dia lá no vídeo de vocês, não sei quem falou que é uma piróquia de amante. E aí, Raquel, tá aqui atrás, hein? O Hugo comentou assim, pode ser em mim. Não. Quem foi filha da puta? Hugo Blanko. Aham, não fala que é vida. Não, não, gente. Olha que filha da puta esse Gabriel. Que bicho louco, mano. Que bicho? O que é esse cara de verde água? Ai, filha da puta. Opa, verde sou eu, hein? Não, não é vermelho. Isso aqui é azul fluorescente, Raquel. Brilha no escuro. Não, não. Não, era verde água. Com certeza absoluta. Não, esse aqui é azul fluorescente. Fui eu. Porra, azul fluorescente. Caralho, velho. Cadê essa porra? Não vai chegar nunca esse... Eita. Vagabundo rodou sozinho aqui, velho. Isso, isso. Vem, vem empurrando. Não. Olha o destroy que sujo, cara. Galera, já coloca a música aí já, hein? Ai, caralho. Olha isso. Vai pro mato. Vai pro inferno. Calma, calma. Eu gostei. Vale a pena. Não, ainda não chegou na parte legal, calma. Vai chegar lá na parte do demônio lá. Ai chega na parte que ninguém passa. Quem vai? A gente chega lá batendo no outro. Vai ser! Não, ainda colocou duas voltas ainda dessa corrida gigante, velho. Vai chegar lá vai ficar um batendo no outro. Eita porra! Joguei o muro da puta! Olha lá! Eu acho que eu sei que é o jogo. Pelo jeito eu não lembro. Aê! Aê! Filho da puta! Eita porra! Filho da puta! Ótimo! 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 Começou! Começou! Chegou! Chegou na parte... Começou! Aê! Aê! Mano, esse Hunter, ele é um lixo! Esse cabelo de viado do caralho! Que ódio, cara! É, na moral, o vagabundo nem respira. Pode falar aí, Megalotão! Concentradíssimo aí! Tô concentrado! Que ódio, cara! NOOOOOO! Cando do dos dois. Agora tá em primeiro! Não me jura! Show, Cavaco! Nossa! Legal! Show, né Cavaco? Tá de parabéns! Quem tá jogando no meio da rua aí? O cara me roubou, velho! O cara tá indo bem no calçal, olha lá, mano! Caralho! Maneiro, maneiro! Estrutura foda, hein, gente! Ganharam um ponto! Ganharam um ponto! Ganharam um ponto! Hashtag ganharam um ponto! Vai lá cair! Ah! Ashtag em futeado, galera! Pode colocar aí! Boiolão, boiolão. Hugo Viado, Hugo Viado. Boiolão, bichona, bichona. Aê, roda, roda. Viadão do caralho, bateu no meu carro. Roda. Porra, cara. A hashtag Hugo Viado, filho de uma puta. Pode colocar aí nos comentários. Caralho, cara. Que filho da puta, cara. Na moral, cara. Mas que filho é da puta. Ó, dá um book na mesa aquilo lá, mano. Que filho da puta, velho. Vai dar rage nessa porra. Galera, só vem pra geral, tamo junto, muito obrigado a todos. Não, galera, a corrida é fácil, eu consegui fazer... É, cara, o problema são os idiotas que vão procurando sacrinhar ao invés de fazer porra da corrida. Não, eu consegui fazer, relaxa, Raquel. É, isso aí acontece muito. Não, cara, o problema não é esse. O problema é que eu tô tentando passar nessa merda desse Wall Rider aqui e vagabundo que vão me derrubar ao invés de... Não, você não é mais ruim no GTA do que eu, né, Raquel, pelo amor de Deus. Você não é mais ruim no GTA, não, né, pelo amor de Deus, né, Raquel. Eu achei que não ia fazer de certo. Não, cara, o problema é que o mundo fica tentando me derrubar toda hora, porra. Ah, mas também, eu tava na mesma história, eu consegui, já tô indo pra... tô na última segunda volta. Nossa, explodiu. Eita, 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 eita. Aconselho a quem for pro BGS ficar em hotel, estiver no mesmo hotel que o Hugo, trancar a porta de noite. Só isso. Exatamente. Vai ser meio perigoso, hein. Ele é o famoso Bumbum guloso. Não vai ter tempo. Vou deixar que eu vou deixar a minha porta aberta. Bumbum guloso? Viu? Tô falando? Bumbum guloso? Alguém disse Bumbum guloso? Eu vi isso aí nos comentários? Bumbum guloso? Vi não, né? É não, pô, é? Sério? Não sei. Vai subir? Vai subir? Ah, cara, o vagabundo vai pegar meu vácuo. Na hora de... Ó, eu vou até esperar a porrada aqui. Ai, meu Deus. Deixa o... Eu vou até esperar a porrada aqui. Quer ver? Cadê o cavaco, mano? Tava aqui encolado. Vai tomar, vai tomar. Tô na casa do caralho. Tô louco. Eita. Olha, o cara tá esperando o cavaco. Pode ir pra lá aí, ó. Conseguiu passar e eu não tô... Ah, não. Não vai essa corrida. Ah, não. Rodrigo, meu Deus do céu. Que ódio, cara. Ah, galera. Quase 2.500 likes, hein? Muito obrigado. Tô junto. Ai, meu Deus. Eita, caralho. Eita, caralho. Eita, caralho. Eita, tem aqui terminando já a corrida, velho. Olha lá, já terminou os par deles, cara. Na moral, você tá até em choque, velho. Caralho, que comida top. Ai, não explode, não. Puta que pariu. Eita. Eita. Eita, eita. Eita. Eita, eita, eita. Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. Peguei o saque fronte. Vai pra lá, velho, vai pra lá. Vamos lá. Sai, é? Eita. 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 Eita, eita, eita. Ah, o louco. Galera, salve pra geral Tamo junto, muito obrigado a presença de todos Tamo chegando a 2.500 likes Galera, tem muita live pra acontecer ainda hoje Daqui a pouco vamos todos nós Para o canal do Sr. David Jones É aquele cara Viscoso, aquele cara Como ele vai estar na live? Não sei, porque aí já é um problema dele, né? Se ele vai estar lá ou não Ah, vai ter uma corrida já? Já Ah, ganhei? Não, mano, eu tô aprendendo Olha só, velho Gostei dessa mutagem aqui, já vou salvar Calma, galera Puta que pariu, velho Isso é um arrumado mesmo Isso é um sem mãe, filha da puta É os dois, é sem mãe também Aí, já voltei Nossa, rodei Obrigado Por favor, por favor Galera Eu como o Torrada Eu quero montagens assim, ó Do Overwatch, do GTA As melhores montagens As melhores As mais bonitas As mais bem feitinhas As mais caprichadas Vão ganhar um espaço especial Na thumbnail do vídeo Então, vai mandando a sua Sua montagem Manda no Twitter Manda bem caprichadinho Faça bem bonitinha Que eu ponho lá de miniatura Do vídeo, beleza? Então, eu já vi uma de Overwatch Que eu gostei Já vou salvá-la Já vou salvá-la aqui E, provavelmente, ela ganhará o espaço Entre os nossos vídeos aí, beleza? E é nóis Olha só É, tem uma galera que manda muito Nessas Thambineus aí, velho Nessas Thambineus Merecem ser lembrados e vistos Então, vamos colocar Nessas Thambineus, galera Exatamente Então, ó Já salvei aqui Muito obrigado Quem foi que fez Foi o Dalton Zeferino Dalton Zeferino Muito obrigado Ficou bonito, hein? Gostei Vou dar um RTI Pra geral ver Gostei mesmo Galera, salve a geral Nós tamo junto Deixa eu pôr uma música pra rolar